Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha a nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Tô muito leve Segui essa paz Não faço pelo cash Faz o pedaço no espar Vida no odeste Sabo demais Eu faço trap Otário caio Briga igual o led Alcus com seu rato Enxista de flashes A gente não tem o paz Fala na frente Quero não ter coragem Usa sua mente Esquece as lápis Cê vacila Nas armadilhas eu não vou cair não E aí que céu bichão Na verdade cê coisão Nananina não Cala comigo mas não E aí que sai lesão Seu flow não vem do coração Cê não derruba então não entende Cê não tem flow aqui nós não vem Tipo ganhos três anos não vem Vou fazer de tudo pra tomar cena Fora essa puta em câmera lenta Fultinho da wave enquanto ela senta Esse é meu filme cê paga cinema Fala sozinho com a minha quarenta Mano para logo com esse negócio de gang Não tá nem numa mob imagina uma gang Não quer calha comigo porra ainda bem Te destruo com letras que eles carpeiam Minha baby é fãs Brilho com as correntes Cê não passa na frente Joguei ouro no meu dance Moleque cê não entende Não tem chance com trajeto É que cê só fala shit A vibe a zero sabe que cê é doente Tá muito em breve Sem desabar Não tô super no cash Faz o fim dos meus pais Vida no Odeste Sem desabar demais E fazer trap Otário cai Briga ao led Mentindo de flashes Ai já não tenho paz Fala na frente Quero te ter coragem Olhe a sua mente Esquece as lights São muito em breve Sem desabar Não passou pelo cash Faz o fim dos meus pais Vida no Odeste Sem desabar demais E fazer trap Otário cai Briga ao led Ao você ser rar Mentindo de flashes Ai já não tenho paz Fala na frente Quero te ter coragem Olhe a sua mente Esquece as lights Tchau 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 Tchau